É verdade, meu querido Edilson, esse assalto aconteceu aqui na Ruscada, na Coab 2, pertinho aqui da delegacia regional. Levaram celulares, levaram também um CD Play. Agora, dois menores foram apreendidos, um de 15 e outro de 16. Agora, houve um de maior idade que estava armado com um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Ele botou a parada e depois passou para um menor. E o detalhe é que esse menor ia vender os celulares. Mas a polícia militar foi acionada através de populares, pessoas que são pais das vítimas, saíram em perseguição e entregaram realmente à polícia. A pessoa que está sendo autuada em flagrante pela delegada Aida Viana, o de maior idade é José João da Silva, de 24 anos, ex-presidiário, mora na cidade de Jardim. E esse é que estava armado, está aqui. Foi você que botou a parada, não? É? De quem esse revólver é seu? Conheço os menores. Mas aí, um dos menores disse que passaram a informação para ele que os celulares são roubados e eles iam vender. Foi você que passou? Conheço nenhum. Não conhece, não? Nenhum dos dois. Então você estava na parada sozinho? Só. Pegou a moto ou táxi sem saber? É isso? Qual foi a tua parada da outra vez que tu estava preso? Assalto. Faz tempo? Albuquerque é o policial que, na verdade, estava em perseguição. O Gabriel também, com a viatura. Foi você que prendeu ele? Olha, nós participamos juntos da abordagem, a minha guardação e do ex de Gabriel. Há um momento que um cidadão conhecido, que eu não vou citar o nome para não prejudicar, mas bem conhecido da cidade, ele seguiu um dos suspeitos, que tinha pego uma moto. Então ele ligou para o quartel, né, e aí monitoramos o celular e lá seguimos o caminho. Aí ele relatou que estava na Avenida Rua Barbosa. Então a minha guardação veio pela Avenida Rua Barbosa e a SD Gabriel, no momento, estava na Clédio Campilho, justamente no momento que ele ia chegando. Nós íamos atrás e no momento da abordagem estávamos todos juntos. Aí quando fizemos uma abordagem desse elemento, ele estava armado com um revólver e estava com dois celulares, de posse de dois celulares. Gabriel foi que trouxe os dois menores. Qual é a participação dos dois menores? Ok, Ivane, os dois menores estão aqui por receptação. Foram pegos com ele os celulares que haviam sido roubados das outras vítimas que aqui não estão. Quer dizer que esse maior passou para ele, para os menores venderem, é isso? Exatamente. Ele, inclusive, por telefone, comunicou aos dois que disparassem os celulares, vendessem. O mototaxista, que não quer se identificar, inclusive, pegou o elemento que estava armado. Não sabia que tinha acontecido o assalto, nem tampouco sabia que ele estava armado. Ele disse o quê, ô senhor? Aí ele disse que ia para a cidade de Jardim, que me dava quatro reais, aí eu fui. Aí quando eu cheguei no caminho, no sinal, foi quando a polícia chegou e... O senhor teve um medo desgraçado, não teve? Não, não teve muito, não, que graças a Deus eu não devo. Olha, meu caro e Deus, foram cinco pessoas que foram vítimas. Das cinco, três levaram três celulares. Inclusive, tem um aqui que não quer se identificar, vai explicar como aconteceu. A gente estava na calçada, conversando, quando de repente desceu um cara, só que a gente achou que era uma pessoa normal, ninguém nem desconfiou de nada, ele vinha estilo do colégio, um caderno na mão. Quando ele virou de frente para a gente, ele já veio mostrando a arma. Aí ele parou, pediu os celulares, a gente disse que não estava com nada, só que ele insistiu e eu disse que não estava, e ele disse, me passe se você está no bolso. E quando ele mostrou a arma, diante da arma, não teve atitude nenhuma. Eu entreguei o telefone e ele foi embora. Delegada Ida Viana, autuado em flagrante de maior. Com certeza, ele será autuado e encaminhado ao presídio. Os menores também serão autuados em flagrante ato infracional e serão entregues aos familiares, se responsabilizarem a entregar ao Ministério Público, caso contrário, será recolhido a FUNDAC. Com imagens de Marcelo Siqueira, é com você, Edson. Com imagens de Marcelo Siqueira, é com você.